E aí DJ Vitor do Sapir, é o bicho, é o bicho mané Vai lançando um passinho bolado que é muito foda, que é gostosinho Olha o passinho que a tropa faz, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu porra Vai de ladinho com a pistola, de ladinho com o fuzil, puta que pariu, puta que pariu Vai de ladinho com a pistola, de ladinho com o fuzil, puta que pariu, puta que pariu Vai de ladinho, vai de ladinho, vai de ladinho, vai de ladinho Mas de ladinho com a pistola, de ladinho com o fuzil Puta que pariu, puta que pariu Pente, 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 bola a buceta da vina carente Bota aqui, bota na buceta dela, toca que soca na buceta dela Pode que foge com a buceta dela É pau nas cachorra gordinha, pau nas cachorra mais bela É pau nas cachorra gordinha, pau nas cachorra mais bela Vai lançando um passinho bolado que é muito foda, que é gostosinho Olha o passinho que a tropa faz, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu porra Vai de ladinho com a pistola, de ladinho com o fuzil, puta que pariu, puta que pariu Vai de ladinho com a pistola, de ladinho com o fuzil, puta que pariu, puta que pariu Vai de ladinho, vai de ladinho, vai de ladinho, vai de ladinho Vai de ladinho com a pistola, de ladinho com o fuzil Puta que pariu, puta que pariu Pente, 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 bola buceta da vina carente Pente, 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 bola buceta da vina carente Bota aqui, bota na buceta dela, toca que soca na buceta dela Pode que foge com a buceta dela É pau nas cachorras gordinhas, pau nas cachorras mais belas É pau nas cachorras gordinhas, pau nas cachorras mais belas Pra me fazer uma espica danado